Saudações, NetWeb Áticas, seja então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e tenho aqui então uma informação de uma nave, de um X-Wing portanto aquela nave épica do Star Wars que foi descodificada nos fecheiros do Fortnite sabendo que o Star Wars Squadrons vai sair no próximo dia 2 de Outubro poderemos ter aqui então mais uma parceria mais uma cena para tu comprades o jogo e teres itens grátis tal como aconteceu já no ano passado com o outro jogo de Star Wars que te dava então a skin do Stormtrooper portanto temos aqui a possibilidade de compras o jogo que tens a skin gratuita e se não compras o jogo que tens que há adquirido na item shop é um Glider, portanto deverá custar à volta de 1.200 VLX e pertence então ao jogo Star Wars Squadrons que sairá então no dia 2 de Outubro de 2020 para PC, PS4 e Xbox One o preço do jogo também é relativamente baixo é um jogo low cost, digamos assim 30€, 35€ por ir além portanto é através da Electronic Arts dos Motive Studios portanto temos aí um jogo de naves que poderá então ter este Glider para Fortnite de modo gratuito ou não através da item shop vai haver também aí qualquer coisa sobre o Squadrons esta semana portanto estejam tentes e eu basicamente irei transmitir tudo através das minhas redes sociais se não subscreves o canal não sei o que é que estás a fazer Network is off Arrasa!